O Centro de Especialidades Odontológicas de Bragança Paulista foi inaugurado em março deste ano e em seis meses a unidade já prestou atendimentos a inúmeros pacientes, não apenas de Bragança Paulista, mas também de toda a região. Os encaminhamentos são feitos pelas unidades básicas de saúde de cada bairro. O Centro de Especialidades Odontológicas de Bragança Paulista tem uma equipe de 18 profissionais. Os atendimentos são feitos no período da manhã, da tarde e da noite. Com isso, os serviços prestados no Centro abrangem a população bragantina e os moradores da região. Além de Bragança, a gente está atendendo também a região, as cidades de Vargem, Pinhalzinho, Pedra Bela e Socorro. O Centro veio com o objetivo de complementar o atendimento oferecido pela unidade básica de saúde. Quando o paciente é encaminhado para o centro, ele recebe os tratamentos secundários, que são chamados de especialidades odontológicas. Então, o atendimento é feito praticamente todo o tratamento básico e mais as urgências. A partir desse momento, quando houver uma necessidade de uma especialidade, o dentista do posto entra em contato com o CEL para poder fazer o agendamento desse paciente. Com a estrutura física adaptada para o uso de cadeira de rodas, o centro busca facilitar o atendimento de pacientes com necessidades especiais. E além da infraestrutura, o paciente tem acesso a diversas especialidades odontológicas. A endodontia especializada, cirurgia oral menor dos tecidos moles e duros. A endodontia, que seria tratamento de canal, pacientes com necessidades especiais e a semiologia com diagnóstico para câncer bucal. Após a finalização do tratamento no centro, o paciente ainda pode realizar controle preventivo e complementação do tratamento. A partir do momento da finalização do tratamento aqui no CEL, o paciente é contrarreferenciado para as unidades de origem, onde é feito o controle depois desse paciente durante os anos. Para o dentista-chefe da unidade, agilidade no atendimento é o princípio da missão do centro. Bom, a missão do CEL, a gente está buscando a humanização do atendimento, para que o paciente tenha um atendimento adequado, de qualidade. E com isso a gente precisa contar com a equipe toda, que não está medindo esforço para fazer esse tipo de atendimento. Confira agora os assuntos que ficaram em destaque nesta sexta-feira em alguns dos principais sites de notícia no Brasil. G1, criação de vagas em 2011, não deve atingir meta de 3 milhões, diz Lupe. UOL, quatro cidades catarinenses decretam calamidade pública por causa da chuva. Terra, procurador entra com ação contra a flexibilização das regras da Copa. Folha.com, chuva deixa 15 cidades de Santa Catarina em emergência e duas em calamidade. JB Online, Beltrame nega a omissão da Polícia Civil no Complexo do Alemão. Estadão, governo federal irá liberar 30 bilhões de reais após chuvas em Santa Catarina. E depois do intervalo, tem as informações sobre o período de inscrições no Centro de Acesso à Tecnologia para Inclusão Digital de Bragança. E ainda, o perigo das queimadas e os prejuízos que esta prática criminosa pode acarretar. Em Bragança Paulista, foram 161 ocorrências desde o início do ano, em instantes.